Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TechWordBR, eu sou Augusto Ramos e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você pode bloquear a ação de uma pessoa te colocar em um grupo aqui no Telegram, certo? Isso aqui é importante porque você sabe que em vez em quando, do nada, quando você vai acessar o Telegram, você já está dentro de um grupo e você nem pediu para ninguém te adicionar, não te pediram nem autorização para colocarem você em um grupo e fazendo esse procedimento aqui, você vai evitar com que isso aconteça, certo pessoal? Então vamos lá, sem mais enrolação, acessar aqui primeiramente o Telegram, vamos acessar aqui o aplicativo, certo? Chegando aqui na página inicial do Telegram, você vai selecionar essas três barrinhas aqui no canto superior esquerdo, seleciona nela aqui e depois você vai selecionar em configurações. Logo em seguida, você vai selecionar aqui em privacidade e segurança, ok? Selecionando em privacidade e segurança, você vai ver que tem uma opção chamada grupos e canais, você vai selecionar nela logo depois aqui em chamadas, tá pessoal? Selecionando nela aqui e aqui você vai ver que tem as informações para você bloquear essa ação. Tem aqui escrito em cima, quem pode me adicionar em grupos? Você pode escolher entre todos e seus contatos, certo? Eu vou recomendar que você deixe aqui em meus contatos, certo? Que assim só os seus contatos podem te adicionar em grupo. Ah, mas tem uma pessoa que só vive me adicionando em grupo, está nos meus contatos, eu não quero que ela me adicione. Pronto, é aqui que a gente vai bloquear essa ação. Aqui embaixo em definir as seções, você vai ver que tem duas opções, uma sempre permitir e a outra nunca permitir. Então você vai escolher aqui na opção nunca permitir, uma pessoa dessa lista de contato. Então vamos selecionar aqui em adicionar usuários. E aí você vai escolher uma pessoa dessa lista de contato que você não quer, aquela pessoa chata que te coloca nos grupos. Então você vai escolher ela para que ela nunca mais consiga te colocar em nenhum grupo. Então eu vou escolher qualquer um aqui do meu contato, só para motivo mesmo didático aqui do vídeo. Depois eu vou selecionar na setinha aqui embaixo para confirmar. E aí pessoal, depois de fazer isso, você pode selecionar aqui em cima nessa setinha de confirmar para fechar. Mas se você tem mais pessoas, seleciona novamente em nunca permitir e depois aqui em adicionar usuário, certo? E aí você vai escolher todos os usuários que costumam ficar te adicionando em grupo sem você pedir, sem você autorizar. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo simples, mas muita gente não sabe como fazer isso. E eu tenho certeza que as pessoas desejam fazer isso. E por isso, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. No demais meu, muito obrigado pelo seu acesso. Espero você aqui no nosso próximo vídeo. Nos vemos lá. Valeu, tamo junto a sempre. Tchau, tchau. Tchau.